Sejam bem-vindos a mais um vídeo, do luxo ao lixo, com dois ônibus da empresa Scala Locadora, os números 2325 e 2327. Esses ônibus é o Marco Polo Torino 2007, chassi Mercedes-Benz OF1721. Um grave acidente na MT-430, próximo ao frigorifo JBS de Confresa, entre dois ônibus, matou pelo menos quatro pessoas nesta manhã de quarta-feira, dia 28 de junho. Os coletivos transportavam trabalhadores na unidade que fica a cinco quilômetros do município, sentido região Xingu. Os veículos seguiam em sentido opostos, quando houve a colisão frontal entre ambos. A princípio, um dos ônibus tentou uma ultrapassagem e veio a colidir contra o segundo veículo. Até o momento, mais de dez pessoas ficaram feridas e foram levadas ao Hospital Municipal de Confresa. Infelizmente, mais um grave acidente que acontece com dois ônibus de uma mesma empresa. Esses ônibus eram alugados e estavam prestando serviço para a empresa frigorífico JBS de Confresa, Mato Grosso. Que Deus conforte o coração da família desses dois motoristas que morreram nesse acidente e mais dois passageiros que eram trabalhadores. Não se esqueçam, deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo e deixe seu comentário. Muito obrigado a todos vocês, fique com Deus e até o próximo vídeo.